Oi gente, tudo bem? Estou em caminho para a Leta, com a mamãe, olá gente, boa tarde, com o papai, papai motorista, e a titia, oi gente, tudo bom? Gente, o papai vai falar um pouquinho sobre a Goiânia, a Leta, no caso, ele vai falar um pouquinho sobre ela, papai? Oi gente, estou indo aqui na BR-401, com essa esposa linda e maravilhosa, os cabelos lindos dela, a minha filha maravilhosamente bela, e a minha cunhada lá atrás, estamos indo na BR-401, a BR-401 tem um percurso de 120km, que dá um total de 1h20km, a BR-401 ela dá o sentido de Roraima até a divisa da Goiana, que é a divisa da fronteira Brasil e Goiana, que é a Leta que chama, Lá tem muitos produtos de importar, muito bom para gastar, para comprar, nessa época de Natal, então, vem ter muito brinquedo, variadas coisas, a minha filha não gosta muito de brinquedo mais, gente, por isso que eu não vou gastar, Ah, gosta? Não sei se ela gosta, mas se ela não gostar, o papai economiza um pouco, né? Eu gosto! Mas o papai gosta de acessor de carro, só o que tem lá, ela vai deixar o dinheiro da parte dela para mim comprar, mas vai ser show! Ah, e daqui a pouco vocês vão conhecer que é a BR-74 e o Natal vai falar um pouquinho aqui Gente, então já se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com seus amigos Gente, eu vou comprar vários brinquedos, várias coisas, eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Então agora a mamãe vai mostrar um pouquinho da BR-401 Lá são quem gardener, são quem natural, enfim, não é caro que é�o. E aqui a co, tô com sensação. Tchau! Tchau! Tchaaau! Tchaaaau! Tchaaaaau! Tchau!